Estou me trazendo uma das vítimas. O bombeiro está saindo com uma das vítimas. Quem é que lá? Não o que eu estou a fazer. Três aqui, três aqui. Está bem. Graças a Deus! Não sei, sua mãe está se esquerada. É, senhor. Espera aí, espera aí. Está bem, está bem. Está bem. Está bem. Obrigado.